FUSO E O Elanco se reuniu no Iorana Lounge E se despediu do Rio Com uma festa Bom, a gente continua aqui na festa de enramento Da festa de Camerão Tô com o Zé Obrito Que de apresentador tá tacando de ator na festa, né? Ah, é sempre bom pra renovar o espírito Fazer teatro é maravilhoso Fala um pouquinho do seu papel Tá tacando de freira, né? Uma freira, me conta, como é isso? Uma freira, uma freira tarada Arretada É nordestina O espetáculo fez uma temporada de grande sucesso aqui no Rio Graças a Deus E agora vamos começar a excursionar com a peça É um momento muito feliz, assim A peça é uma conjuntura muito boa Os atores, a direção de Otávio Sabe aquela coisa que encaixa certinha? Então é uma honra estar dentro, né? Se você vai fazer a excursão a turnê toda Tá junto Tô junto Tô fazendo paralelo também O show, um show que estreou recentemente Que é o Galante E tô fazendo também o Canal Brasil Meu programa, Retalhão Então eu consigo equilibrar tudo Dá pra conciliar tudo numa boa Graças a Deus Porque teatro é um momento especial Parece que abastece com uma bateria Abastece a gente pra outras coisas Primeira vez, tatuando? Não, já é meu sexto espetáculo Olha! É Sempre fazendo teatro e shows Assim, pra poder renovar, né? É isso Fuziona TV continua aqui na festa E você vai ficar comigo, né? Fuziona TV Vem ver Fuziona TV continua aqui na festa de encerramento Da peça de Camerão Tô aqui com o elenco todo Isabel Lobo Fabiana Carla Com o Marcos Oliveira A galera tá toda reunida Falava Falando a Bel Tá faltando a Bel Kutner Tá faltando a Bel Kutner Fabiana Acabando a temporada aqui no Rio Vocês vão pra onde? Daqui? Esse elenco Essa formação Vai a partir do dia 23 De outubro Está em São Paulo Fazer a temporada de São Paulo Mas antes disso A gente pra não perder o pique Que de Camerão Tá muito bacana A gente vai começar a fazer Algumas viagens A turnê Pelo Nordeste E a aceitação Isabel O que você espera do público? Porque fazer em casa Fazer no Rio de Janeiro É diferente do que fazer em outros lugares Mas o que você tá esperando A repercussão da peça Nesses outros lugares? A gente espera que seja a melhor possível A gente hoje fez um espetáculo especial Estamos tristes de sair da nossa casa É muito bom fazer peça Na cidade que a gente nasceu Quer dizer No meu caso Que sou carioca Aqui tem um monte É uma mistura Você deve ter adorado Fazer em casa Com o público lindo Que a gente teve Desculpa Mas foi um público muito bacana E eu tô mais triste ainda Porque eu não vou estar presente Com todos eles Só vou fazer algumas viagens Não vou estar em São Paulo Porque eu tô em outro projeto Mas ainda fica um tempinho O que vai ficar no meu lugar É a Maria Paula Marcos E você dá pra conciliar Grande Família De Camerão Tudo junto? Dá Dá Imagina Dá pra fazer tudo Querida Dá pra fazer bolo pra fora Agora deixa eu aproveitar E falar com a Fabiana Fabiana 10 anos de Zorra total É um momento muito especial Não só pra você Mas pro programa em si Chico Anísio Que é o cara O que você tem pra dizer Desse momento Que você tá passando Que vocês estão vivendo Na verdade Um momento mágico Maravilhoso Eu fico muito feliz De fazer parte dessa história Porque eu tô lá no Zorra Há 6 anos E assim São 6 anos De muita felicidade De personagens Que graças a Deus O público aceitou Bacana Curtiu E ainda curte Nas noites de sábado Aí com a gente É uma data muito especial Doutora Lorca Aquele sucesso Pode, né? Pode Deseja boa sorte pra vocês Daqui pra frente Eu soube que a peça Pouso sucesso Vamos ver se quando voltar ao Rio Se eu assisto Que eu não assisti Mas eu soube que é ótimo E você continua aqui No Fuso E na TV Tá só começando Essa festa daqui a pouquinho E tem mais A noite do Rio Passa por aqui